Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se comigo está tudo bem, graças a Deus, passando para Deus hoje é um bom dia, né, pessoal? Que Deus abençoe a vida de cada um, com muita paz, muito amor e muita prosperidade, é claro, e muitas flores lindas. Gente, começando o dia novamente aqui, né, com essa bonita que vocês já conhecem, mas estou mostrando novamente, porque, pessoal, eu acho que eu ainda não tinha pegado a real cor dela, vou ver se eu consigo fazer sombra para me mostrar. Deixa eu trazer ela para cá, aí, tomaria. Gente, a real cor da chocolate é essa daqui, ó, quando ela nasce, tá vendo? Porque todas que eu estava mostrando, não estava mostrando a tonalidade perfeita dela, ó. Tá vendo, meus amores? Ela ainda está abrindo. Essa daqui acabou de cair, tadinha, porque eu estava regando elas hoje, foi dia de fazer rega, né, pessoal? E aí, quando eu estava passando água, ela caiu, porque eu já estava solta mesmo, né, gente? E depois, com o passar do dia, ela fica nessa tonalidade. Teve algumas amigas que perguntaram quanto tem previsão de catálogo dessa planta. Gente, não tem previsão, mesmo porque eu estou sempre falando aqui que eu não sei quando vou voltar a vender rosas do deserto, né? Aí, eu não sei se a pessoa não vê o vídeo, ou se vê e continua perguntando mesmo para perguntar, ou talvez esqueceu o que eu falei, né? Aí, estou respondendo aqui novamente. Não tenho previsão de voltar a vender rosas do deserto, gente. Essa planta aqui, mesmo que se eu enxertasse, vamos supor, ela hoje, ela levaria mais de três a quatro meses para frente para poder ir para o catálogo. Então, como eu não vou enxertar ela tão cedo, então, eu não tenho a mínima ideia, né? Essa linda chocolate, que tem cheirinho sim, gente, ela tem cheirinho sim. Não é toda hora que você sente, mas, às vezes, a gente sente cheirinho de chocolate branco, viu? É aquela que é enxertada junto com a M9 dobrada, ó. Está vendo? Deixa eu colocar para cá, pessoal, para mim, ver o que mais que tem aberto por aqui. Não tem muitas coisas, não, mas eu decidi fazer um vídeo para dar bom dia mesmo. Essa aqui é uma EV139, olha, toda desbotadinha, toda peladinha, né? Mas, gente, a Copacabana, não dá para passar despercebido. Gente do céu, se vocês querem ter uma planta, essa vai ser uma das primeiras plantas que eu vou replicar. Quando eu voltar a mexer com enxerto, vai ser a Copacabana. É uma flor que floresce muito, Copacabana, pessoal. Essa planta está florindo desde que eu trouxe ela para cá e tem o quê? Acho que deve ter uns... Vai fazer, mês que vem, faz cinco meses que eu estou morando nessa casa. Então, deve ter em torno de uns três meses e meio, quatro meses. E ela florindo sem parar, sem parar. A gente está descartando todas as folhas por conta do frio, mas continua florindo. O frio não fez mal para ela, ó. Caindo florzinha, né? Uma daquelas plantas bem resistentes ao frio. Gostei. Ó. Magnífica, magnífica, mamãe. E tem florzinha em todos os enxertos, pessoal. Acho que não tem um único enxerto que não tem florzinha. Deixa eu observar certinho. Só um, pessoal. Mas ela... Ele acabou de cair a flor. A ponta aqui chega a estar lisa, lá, ó. Que tinha florido. Mas deu florzinha em todos os enxertinhos que eu fiz. Até no minozinho que eu não desenvolvi o melhor. Gente, eu estou apaixonada nessa árvore, nessa árvore aqui, ó. É uma árvore, tá, pessoal? Eu não sei se essa planta é uma somalense, não sei. Tem uma pessoa que falou que era um arábico. Mas eu também não tenho certeza se é um arábico. Porque ela tem essa florzinha piquititinha, assim, ó. Com 15 risquinhos dentro. Tá vendo? E um leve aveludado na folha. Então, eu não sei dizer que planta é essa. Deve ser alguma espécie aí que eu não... Que talvez seja obeso não. Arábico. Eu sou uma lense diferente. Porque ela levou uma poda aqui, gente. Quando ela era bebê. Aqui, ó. Foi a primeira poda dela. Aquela poda que a pessoa faz com o dedo. Tipo a poda de beliscão. Foi a primeira poda dela. Foi aqui, né? E aí, quando a minha esposa ganhou, eu fiz a poda nos 5 galhos. Foi nesse ponto. Nesse. Nesse. Ali embaixo. E ali, ó. É uma planta muito boa, gente. Pra acabar a cicatriz de poda. Fiu? Olha que linda. Deixa eu ir pra cá. Pra mim ver o que tem por aqui. Ó. Aqui ainda tem a... BRD 102. Que ainda tá com a sua última florzinha. Tem um cheirinho cítrico delicioso. Filó. Aqui. Linda. Maravilhosa. Plantada. Gente. As pessoas, às vezes, falam assim. Ah, tem que ser vaso. Não sei de que é vaso. Não sei de que é vaso. Mas não importa o tipo do vaso. Ó. Tá numa garrafa pet. Transparente. Ó. E tem muito tempo que esse porta enxerto tá aqui. Que eu já comprei esse porta enxerto aqui. Eu nunca troquei. Fiu? Então, esse negócio de... Tem gente que fala que não pode pôr planta em garrafa pet transparente. Que não sei o que. Não sei o que. Eu não vejo assim que fica ruim, não. Né? Mas uma coisa que eu estou descobrindo, pessoal. Tá vendo que os botões estão ruídos? Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó. Eu desconfio que é as danadas das abelhas. Ô, mamãe. Olha aqui a Winnie. Gente, mas essa bichinha floriu com força, mamãe. Olha. Essa foi uma que pegou florir. Que eu pensei que nunca ia florir direito. E falou assim. Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Você tá achando que eu não vou florir. E faz um tempão que ela está florindo, meus amores. Um tempão. Eu já mudei ela de lugar. Voltei pra cá de novo. Que eu queria ela mais perto de mim. Né? Eu mudei uma planta florida mais próxima da porta, né, gente? Toda hora que você sai ali, você enxerga. Olha. Aqui tá abrindo, ó. Ah, meus amores. Esses bonitos aqui não aceitam enxerto. Viu? Já é a segunda vez que eu faço enxerto neles. E eles expulsam o enxerto, ó. Vendo? Então, vou deixar eles brotar de novo. E deixar eles seguirem a vida deles naturalmente. Aqui, ó. Aquela que tem o enxerto da T15 e da EV11. Tava pensando aqui com os meus botões, meus amores. Vou falar e vocês deixem nos comentários sim ou não. Se eu devo ou não fazer isso. Quando começar a fazer o calor... Essa aqui é uma cor de rosa singela, das... Que é igualzinha as irmãs... Essa aqui é uma irmã das repetidas, né? E eu aproveitei uns pedacinhos de enxerto que não tinha lugar de colocar e coloquei nela aqui uma época. Se eu devo ou não fazer ela todinha, sabe de quê? De T15. Deixem nos comentários. Imagina essa copa toda formada amarela de T15. Aí eu iria remover esse aqui e colocar numa outra. E aproveitar esses materialzinhos aqui, ó. E colocar em todos os outros pontos. Deixem nos comentários. Se eu devo ou não fazer isso. Na época do calor. Que olha que flor belíssima, gente. T15. Vou lhe ver se tem alguma coisa por ali. Oi, marido. O esposo está lá, gente. Está ali esperando eu. Porque a gente tem que sair. Mas eu vou... Eu acho que eu vou lá do lado de lá mostrar alguma coisa. Mas eu tenho que parar de novo, gente. Eu não canso de mostrar essa flor. Essa flor é linda demais. Ô, mamãe. Obrigada, meu Deus. Ela parece um papel crepom, pessoal. A textura da pétala. Deixa eu ver para ali. Se tem alguma coisa aberta nova por aqui. Aqui tem essa que é a Golden Baby. Linda, gente. Eu não sabia que essa flor era tão maravilhosa. Está dando para me mostrar direito? Porque, gente. Na foto de perfil dela. Ela não é linda assim, não, viu? Ela nem abriu tudo, ó. Está vendo? É um vermelho com um pouquinho de rosa. E amarela. Coisa mais linda dessa vida. Deixa eu ver. Eita. As pombinhas estão aqui, gente. Comendo. Só que elas é branda. Eu vi uma flor nova para eu mostrar para vocês. Eu não lembro de que lado. Agora ela esticou-se, mamãe. Que eu não vou lembrar. E é perigoso. Vamos saber nem onde é que está. Essa aqui, pessoal. É uma flor que está abrindo pela primeira vez aqui, ó. Ela não saiu 100% perfeita, mas é uma cor muito bonita. É de uma planta que eu comprei uma época e chegou com as raiz tudo podre. E aí eu fui e tirei materialzinho e fiz enxerto. Ela nunca tinha florido. Agora ela começou a dar uns botõezinhos, mas não abriu 100%. Ah, vou de lá mostrar. Que tem outra. Que é mesmo da irmãzinha dessa que eu, na época, comprei... Não sei se foi seis ou foi oito. Olha a Donatella como que está linda, meus amores. Eu mostrei no último vídeo. Abriu uma florzinha aqui. Donatella, espetacular. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui, pessoal. A outra é essa, ó. Achei a flor que eu falei que estava aberta. Eu queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar logo antes que eu esqueça. É a Diva. Ó. Ela veio bem mais diferente do que ela é no catálogo. Mas é linda, gente. Ela tem um bordô e um amarelo. E essas risquinhas cor de rosa no meio da pétala. Ó. Perdão, pessoal. Essa aqui, ó. É a irmãzinha daquela que eu acabei de mostrar lá. Que eu falei que nunca tinha abrido. E está abrindo pela primeira vez. Mas não estava vindo 100%. Olha a cor dessa flor, gente. Não tem ideia, tá, pessoal? Foram plantas que eu comprei sementeiras, sem D, ó. Aí depois fica desbotadinha, assim. Acho que foi oito meses, pessoal. Eu não sei, gente, se eu consegui salvar material de todas. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer umas plaquinhas e vou numerar. Porque teve três plantas que não morreu. Então morreu cinco. Né? Eu quero ver se eu consegui salvar material dessas cinco plantas. Aí eu vou fazer plaquinha e vou numerar. Um, dois, três. Até chegar nas cinco. Quero ver se realmente eu consegui salvar as cinco. Eita, a mamãe mexeu aqui. Deixa a mamãe virar. Essa é demais. Gente, essa flor parece muito com a pomegramate. Acho que é assim que se fala. Eita, não quer focar. Né? Essa é a... Deixa eu ver. L38. Não tenho a mínima ideia de quem é o dono, o criador. Foi Deus, mas falou que produziu, né? Que germinou e tal. L. Não sei quem é esse D. L. Não conheço a pessoa. A pessoa não, né, gente? O nome da pessoa. Porque a pessoa, lógico, eu não ia conhecer. Essa aqui é uma peone. Pink. O pink peone. Ai, mas eu tô apaixonada com essa Maísa, gente. Ela tá encantando com essas florzinhas. E tem bastante botõezinhos pra abrir. Babalu também. É uma bastante florzinha pra abrir. Né? Parece que esse botão aqui não vai abrir. Parece que ela queimou. Olha aqui a P200, gente. Linda. A P200, gente, ela é de negro pra vermelho, viu? Ela, pelo menos aqui pra mim, aparece assim. Não sei, na casa de vocês. Ou na casa de vocês aparece de puxada do negro pro roxo. Me diz aí. L.M. L.M. É. 9.9. Magnífica. Essa flor é linda. Ô, falou que floriu. Ano passado lá na outra casa, gente. Floriu, floriu, floriu. Muito, muito, muito mesmo. Olha aqui, pessoal. Outro. A. Libélula. Abriu outra florzinha, ó. Essa flor, ela é belíssima. Belíssima. Vou de lá que eu quero mostrar outra ali. A bebezinha ainda está. Aqui é a outra Copacabana. Né? Que é aquele material assim, pequititinho. Ela não tem frescurite, gente. Pode ser um pote encheio pequeno que ela floresce bem. Olha a Rihanna, toda desbotada. Ô, flor linda, mamãe. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem a setinha abrindo. Depois de muito tempo que eu não vi a setinha abrindo. Está abrindo a florzinha aqui. Ô, flor linda também. Todas são maravilhosas, né, gente? Uma outra também que fazia um tempão que não dava nem uma florzinha na outra casa. Que eu pensei até que ela estava doente. Encostei ela para um lado e fiquei observando ela. Mas, graças a Deus, não era doença. Deve que era alguma falta de nutriente e abafado lá na outra casa. Começou a sair uma única florzinha aqui, gente. Essa é a Sunset de Vinicius. Essa planta, quando ela está bem cuidada dela e uma poda, ela floresce demais. Muito, muito mesmo. Viu? Ela não tem dó de florescer. A Belch. Gente, sabe com quem que é a Belch? Ou Bilt, sei lá. Parece. Agora ela está abrindo. Com a, se eu não me engano, com a Monique. Que é lá dos barões. Eu mostrei no último vídeo, né, gente? Mas eu não aguento. Olha. Como diz, uma cachopa de flor. Está crocante de flor essa rosa. Ó, aqui também. Aqui, aqui ela já floriu, ó. Parou de florir. Aqui ainda tem uma. Também floriu muito aqui. Aqui ainda está florindo. Os enxertos dela que pegou tudo, gente. Só teve um que não desenvolveu, ó. Esse aqui não desenvolveu, está vendo? Esse aqui ficou meio arquítico, assim, porque usou toma força, né, gente? E esse dali não pecou. Esse aqui não pegou quando eu fiz. Gente, olha a cor dessa flor que amanheceu aberta hoje. É a dobo-pluto. Essa flor é magnífica. Eu era doida para ter essa planta em casa. E consegui, graças a Deus. Ainda consegui uma matrizinha. Que ela foi tirada, material, gente. Ela foi fazer enxertia, com certeza. Antes da pessoa me vender. E é isso, meus amores. É V139. Essa que vocês sabem que eu não lembro o ID dela. Essa branca linda, maravilhosa. Gente, sou apaixonada nas brancas. Assim é que eu falo de uma cor sol. Vermelha e amarela. Quando ela não tem nenhum outro raijozinho. Olha, gente do céu, meus amores. Acho que essa aqui agora vai dar uma florzinha 100% boa. Se abrir, eu mostro para vocês. É a D228. Magnífica. Essa aqui não tem D228. Vocês já conhecem. Olha, aqui tem uma Enzo perdidazinha aqui. Acho que eu mostrei no último vídeo. Magnífica. A Enzo parece com a Ferrari, gente. Só que a Ferrari é vermelha e a Enzo é roxinha. Porém, essa aqui já está desbotada. E também é três camadas. Só que não conseguiu sair a terceira camada. Tem uma que eu estou doida para ver a flor, pessoal. Deixa eu ver onde é que ela está. Ah, aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que vai abrir dessa vez. Que ela já abotoou, mas não salvou lá na outra casa. Aqui estava com o ataque das larvas. Mais uma que eu queria mostrar para vocês. Que fazia tempo que não abriu uma flor 100% perfeita. Ela está 100% perfeita, pessoal. Porém, ela ainda não abriu tudo. Gente, essa aqui é a Black Xandu. Olha a tonalidade dessa planta, meus amores. É um arraso. Olha ela abrindo. Eu pegando e ela abrindo. Gente, olha esse escuro. Isso aqui é um... Essa parte aqui, gente, você pode falar que é negro. E vermelho. E a outra camada de cima é mais clarinha. Gente do céu. Pensa numa flor linda, a Black Xandu. Ela dá muito florzinha rasgada. Parece que essas duas vão vir 100% perfeita. É a genética dela mesmo, tá, pessoal? Se por acaso vocês comprar e nascer rasgadinha, essa que vocês já conhecem é a Boris Ice. Agora só tem essa florzinha, mas está vindo mais botõezinhas. Floriam bastante. E ela fica assim mesmo, viu, gente? De cabeça para baixo. Ela não é aquela flor que fica empinada. Igual essa, tá vendo? Igual essa, a Mickey. Ela não fica. Ela fica mais para baixo. E eu vou finalizar, né, meus amores? Por aqui, foi um vídeo mesmo para desejar um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Vou finalizar nessa linda aqui que já está caindo a florzinha. Que é a da Líria de Sansão. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.